Ninguém, gente, mas ninguém mesmo que conhece um pouco da teledramaturgia brasileira ou das séries brasileiras que de certo modo se encaixam muito mais na teledramaturgia do que no cinema brasileiro, ninguém pode elogiar Verdades Secretas 2, embora possa elogiar bastante Verdades Secretas 1, talvez até por conta do contraponto, há coisas que não se pode fazer o 2, todos nós sabemos que talvez o 2 nunca se possa fazer nunca na teledramaturgia, no cinema, para falar a verdade só há possibilidade de você fazer alguma coisa a mais do que você já fez na mesma linha, quando você promete uma trilogia, mas quando você promete que você vai fazer uma continuidade, você já se ferrou, mas no caso de Verdades Secretas 2, teve uma agravante, é que ela já foi lançada como uma série sem história, a história seria a mesma e apenas você teria sexo a mais, pior de tudo, a atriz principal cria um problema, ela e a Globo se criam problemas à toa e acaba sendo afastada da série, bem, você pode me dizer, professor, mas quem tem Agatha Moreira numa série não precisa de Camila Queiroza, bobagem, precisa sim, são duas figuras sensuais, na verdade secretas, que desempenhavam um papel diferente, bom, a questão não é essa, a questão é que eu só falei que a série, é, do ponto de vista da produção, da história, de tudo que se pode fazer no volume 2, não podia ser feito, não é uma coisa interessante, não é uma coisa que a gente possa dizer, vai ganhar algum prêmio, mas, 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 ganhou um prêmio, que é o prêmio que a Rede Globo esperava, o único prêmio que uma empresa de entretenimento espera ganhar, que é público, Verdades Secretas 2, alcançou, simplesmente, a faixa de 50 milhões de vistas, de acompanhamento, não é clique não, é acompanhamento, se você imaginar que a Rede Globo, né, ela consegue ultrapassar esta marca, só quando ela está no auge máximo dos BBBs da vida, você há de dizer, o que que está acontecendo? vocês precisam que eu conte para vocês o que está acontecendo, ou vocês acompanhando o canal, já entenderam o que está acontecendo? Preciso falar, ou para quem já acompanha o canal faz tempo, já sabe o que está acontecendo? ontem eu estava conversando com a Mariângela, a respeito de pornografia, erotismo e tal, ela estava dizendo que quando ela procura alguma coisa na internet, nunca é o pornográfico, é sempre o erótico, e ela é da geração, da geração milênio para a geração Z, ela não é da geração milênio, ela é da milênio para Z, então é exatamente, é exatamente isso que nós estamos vendo, há uma busca desesperada por um Deus que foi simplesmente banido, Eros foi transformado no amor, e depois foi transformado na banalização do amor que é o pornográfico, o sexo pornográfico, a nossa civilização se esqueceu que essa transformação de Eros no amor subjetivo, a transformação de um Deus que tem existência objetiva, e que pode portanto imperar numa cidade, ele ser transformado por alguma coisa interna ao homem, interna ao sujeito, ser transformado num mero sentimento, foi uma perda que nós nunca conseguimos superar, nós atravessamos a passagem do momento em que Eros era um Deus, para o momento em que Eros veio a ser apenas um demiurgo, para o momento em que Eros deixou todos os seus poderes divinos, e adentrou como um mero processo da alma para o interior do homem, se não bastasse isso, a modernidade se desdobrou e transformou Eros em química, ou seja, o amor e o sexo viraram uma disposição neuronal, caso você tenha neurotransmissores interessantes, ou neurotransmissores babacas, vocês perceberam o trajeto de Eros, a decadência de Eros, você já imaginou um Deus, um belo dia acordar, e receber uma carta dizendo, a humanidade não te considera mais um Deus, Jesus entrou no seu lugar, e modificou o conceito de amor, e aí Eros diz, e o que ele pôs no lugar? Ah, ele pôs uma outra palavra, ágape, e Eros diz, com aquela cara de Eros entediado, ele diz, puta que o pariu, é isso que ele diz para Jesus, Eros então fala, vou ficar só na mitologia, eu quero que Jesus e a religião que vem substituí-lo, a nós, eu quero que ele se foda, e se fodeu mesmo, porque morreu na cruz, maldito Eros, o bicho tem uma boca, hein? Bom, mas, o cristianismo só não bastou, como eu disse, entrou a modernidade, Eros virou um mero sentimento, depois sexo, e terminou agora, nesta coisa chamada, como é que chama mesmo essa bosta que inventaram aí, que até, tem gente até que acha que faz ciência nisso? Neurociência, exatamente, neurociência, se não bastasse já, as pessoas quererem achar que, né, a mente pode ser reduzida ao cérebro, se já não bastasse isso, e achar que mente, se não for reduzida ao cérebro, é algo de misterioso, porque não sabem que mente, mesmo não reduzida ao cérebro, pode ser estudada como um fenômeno comum, não, mas aí você tem que reduzir ao cérebro, para depois você passar no fantástico, ao som da fala de algum chimite da vida, algum champelém da vida, você é, né, ou então no Globo Repórter, né, como eram os neurônios, como eles viviam, como os neurônios se reproduziam, não, né, deve ser mais ou menos assim, a química do amor, e aí ficou passando imagens, aí o nego produziu imagens no computador, que não significam absolutamente nada, são luzes, fingindo que você está conseguindo enxergar os neurônios, e visualizando o amor na sua essência, quando na verdade o amor na sua essência é outra coisa, o amor na sua essência é o olhar, é o horizonte comum, e do horizonte comum, aquele momento onde nenhum neurônio precisa encontrar com o outro, porque o que precisa encontrar é os órgãos genitais se locupletando em porra, que baixaria, porque o amor ou tem baixaria, ou então nós ficamos só com Jesus, com a baixaria de Jesus, que também na lama é pequena, e não com Eros, esse trajeto todo, de transformar Eros em sentimento, e depois de sentimento para a química, é a grande merda que nós fizemos no ocidente, e ao construir esta deserotização, nós ficamos com saudades, nós ficamos com o peito apertado, nós ficamos sem a capacidade de trabalhos conjuntos, nós ficamos sem perspectivas, ninguém pode trabalhar com o outro a partir de Ágape, só se trabalha com o outro a partir de Eros, leia o banquete do Platão, e você vai ter claramente a noção disso, a solidariedade Ágape é um cocô, se desse certo nós não estaríamos como vivemos hoje, tendo soltado duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, fora os campos de concentração, quando nós substituímos, tiramos Eros da jogada, quando nós diminuímos Eros, quando nós pusemos Eros como uma coisa que pode ser reduzida à química, nós perdemos a capacidade de trabalharmos conjuntamente, agora, há uma profunda melancolia, o que é a melancolia? é o luto mal feito, quando o luto é bem feito, a melancolia vai embora, o luto é você entender a perda, nós não entendemos a perda de Eros, nós não conseguimos superar a perda de Eros, e eis que então, no meio de toda a euforia, melancolicamente, a gente sente uma saudade, uma saudade que a gente não sabe do que é, e se uma série promete uma faísca de Eros, 50 milhões estão ali, 50 milhões estão ali dizendo, me dê um pouquinho de Eros, porque em casa eu não tenho nada, em casa todo mundo virou papai, mamãe e Covid, é isso, daqui a pouco a gente volta, vocês estão se esquecendo, se esquecendo de entrar no Telegram, é lá que tem o canal de discussão nosso, é lá que você fica sabendo das coisas, das picuinhas, e é lá que tem fofoca, venha para o canal do Paulo Guiraldelli, no Telegram, venha agora, e é lá que você vai crescer, venha agora, para o Telegram.